Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E vocês sabem que eu capturei o Kawaki, né? Então, galerinha, meu, se vocês querem que eu acabe com ele, vocês querem que eu acabe com ele Porque aqui ele não consegue usar chakra Então, quem quer que o Kawaki desapareça por tudo que ele já fez pela minha família, pelos meus amigos, pela minha vila Deixa o like aí no vídeo agora e comenta, Kawaki morto Então, vamos lá Quando eu contar até 3, vocês vão deixar o like e o Kawaki vai acabar desaparecendo do mundo Então, vamos lá, galerinha 3, 2, 1 e deixa o like Ai, ai Ontem foi um dia muito bom, mas também foi muito ruim pra vila, né? Esse negócio de apodecendo, esse jutsu que tá fazendo a gente ficar preso aqui dentro Daqui a pouco a comida vai acabar, a água vai acabar e a gente vai estar preso aqui dentro Ai, meu Deus do céu, mas foi muito bom também Que eu consegui prender o Kawaki naquela prisão de chakra e agora ele não vai conseguir sair mais Ai, mas eu não sei como que eu vou avisar pro tio Sasuke isso, né? Como que eu vou avisar pra ele que eu prendi o Kawaki? Ai, meu Deus do céu Boruto! Tio Sasuke? É, é urgente Ah, você não ouviu nada que eu tava falando aqui não, né? Hum, por que? Você tava falando alguma coisa que não era pra ouvir? Não, é que... Não, 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 deixa pra lá isso Por que? Fala a verdade Ai, meu Deus do céu, é porque eu marquei mais um homem nessa conta Que que é isso? Que barulho foi esse? Nada, nada, nada não, tio Sasuke, nada, nada, nada Foi meu estômago, ai, 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 meu estômago Meu estômago tá bravo, hein? Ai, eu cheguei no banheiro Ai, meu Deus do céu Eu sei porquê, mas sua cara tá meio estranha Ai, meu Deus do céu Tá, o que você quer falar comigo, tio Sasuke? Você está... Tá, muito bem, eu tenho que falar uma coisa antes de falar essas coisas assim Por que eu acho que eu sei que você sempre faz isso comigo Tá, ó Sabe, ajuda ninja, né? Ah Sabe, ajuda ninja que eu te chamei, não, você sabe? Sei, a ele não se chinou bem inteiro, o que que tem? Então, o que aconteceu Se lembra que existe um escudo gigante em volta da vila Ah, eles... É um selamento muito poderoso O que tem, é selamento com ali os shinobi O que tem, é uma coisa a ver com a outra O que tem a ver é que todo mundo tá lá fora esperando Todo mundo tá lá fora? É, eles não conseguem entrar O Haikage Todo mundo, todo mundo lá fora, o Gaara E olha que eles estão dando muitos golpes nesse escudo E não tá adiantando de nada Ai, meu Deus do céu E aquele junto de selamento, tio Sassi O que a gente pode fazer? É, isso mesmo Ai, eu não sei, eu não sei Eu tô tentando de tudo E olha que esse selamento é muito bravo mesmo Mas você não conhece um monte de junto de selamento? Sim, mas esse aqui é diferente de todos que eu vi Ele apodrece as coisas daqui dentro Ai, meu Deus do céu Você sabe que daqui a pouco Vai acabar a água, vai acabar a comida Vai acabar tudo, né, tio Sassi? Que a gente vai ter ferrado O que que é isso? Ai, é meu estômago ainda Você tem certeza que é? Claro que eu tenho Tá bom Então, eu não sei porquê Mas parece que é alguém gritando Não, não Você não tá prendendo ninguém aqui dentro, né? Claro que não Sassi, a gente nem tem lugar pra prender ninguém Ah, tá bom Tudo bem Ok Tá me acusando muito, eu acho, hein? Tá, tudo bem Eu vou ver algumas coisas aqui Vem aqui antes O que? Você viu o que aconteceu? Hã? Vem aqui rapidinho Ai, meu Deus do céu Ontem o Kawaki, ele veio na vila, né? Hã? Olha o que aconteceu Você vai ficar até despontado Deixa eu ver Por favor, não perde sua cabeça Igual eu perdi Mas olha isso que aconteceu Acho que meu pai nem viu isso ainda Porque ele não voltou pra casa ainda Não Peraí A casa que a gente viveu há muito tempo Ela foi completamente destruída Tio Sassi Não Você tem noção disso? Não É, ela foi Impossível Ai, esse Kawaki Ai, mas ainda bem que nem minha mãe Nem minha irmã Nem meu pai tava aqui dentro, né? Calma, Tio Sassi Calma, Tio Sassi Calma Calma, calma, calma Não perde a cabeça, Tio Sassi Ele vai pagar Por tudo que fez Vai pagar Ele vai, ele vai A gente vai ganhar essa guerra Eu tenho certeza disso, Tio Sassi Porque eu tenho muita certeza Muita certeza mesmo Faz o seguinte agora, Tio Sassi Vai até o meu pai Fala sobre a casa dele Que ele foi completamente destruída, beleza? Se ele quiser ele pode ficar na minha casa uns dias E eu vou fazer um negócio que eu tenho que fazer aqui rapidinho, tá bom? Tá bom Eu já volto Tá, tá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, meu Deus do céu O Tio Sassi tá começando a desconfiar Eu não posso mostrar pra ele que o Kawaki tá em casa Eu preciso tirar alguma informação do Kawaki antes Ai, na verdade eu devia contar pra ele, eu acho Eu acho que eu devia contar pra ele Ai, meu Deus do céu Mas tá Deixa eu visitar esse cara Cadê? Aqui Por que você tá gritando, Kawaki? Porque eu quero sair daqui logo Você não vai sair Você não percebe que seu Chaka não funciona aqui dentro? Me tira daqui agora Me tira daqui agora Eu nunca vou te tirar daqui Tá pesado o seu Chaka, né? Você não consegue levantar até Você não tem Você não tem audácia de me deixar preso aqui Eu vou te deixar preso aqui pra sempre Se você não tirar esse jutsalamento da minha vila Tira agora Vou gritar um monte Vou gritar até Não pensar que você tá prendendo alguém aqui de verdade Então grita Vamos ver se alguém vai te ouvir Grita, vai Grita mais alto Socorro O Boruto é um vilão Ele que fez o selo O Boruto é um vilão O Boruto é um vilão O Boruto é um vilão O que que tá acontecendo aí, Boruto? Nada, tio Sasuke Me ajuda Cala a boca, Kawaki Cala a boca O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Nada, tio Sasuke Tô treinando aqui só Tô treinando Ah! Rasenha de fogo! Você tá treinando? Tô treinando Não precisa entrar aqui, não Tô treinando Tô treinando Tô treinando Tô treinando Tô treinando Tô na boca, Kawaki Eu disse que eu te mate Aqui mesmo O que você falou? Nada, 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 nada Não, Sasuke Eu vou entrar Não, não Não precisa Não precisa entrar Você tá pelado? É, tô, tô Tô sem roupa aqui dentro Mas por que você tá treinando assim? É porque a minha roupa é muito pesada Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Eu tô confuso Ai, nada, Sasuke Nada Eu juro que não é nada Tá, eu vou tampar o olho E vou te entregar uma coisa, tá? Ai, tá bom Você tem certeza que não tem nada? Tenho certeza Tá, eu vou fechar o olho Tô fechado o olho Fechando o olho Não tô vendo nada Pega a sua comida Ah, Tim Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando O que que essa criatura tá fazendo aqui? Entra aqui, Sasuke O que que essa criatura tá fazendo aqui? Entra aqui Olá, tio Sasuke Tio Sasuke, calma, calma Não é isso que você tá pensando Calma, calma Calma, não, 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 não Não tá com ele Não tá com ele, calma Ontem ele veio na vila E ele destruiu a casa do meu pai Como eu te mostrei, né? A cara dele ficou muito bonita Quando ele viu eu destruindo a casa do seu pai Cala a boca, Kawaki Eu vou destruir ele Eu vou destruir ele Calma, Tio Sasuke Calma, ele tá sem chakra aqui dentro Ele não consegue usar chakra aqui dentro Ah, e daí por que que você não destruiu ele de uma vez? Por que, Tio Sasuke? Se eu destruir ele Não vai ter ninguém Que consegue tirar esse justo do selamento da vila E a gente vai acabar morrendo aqui dentro Ai, mas... Ai, mas a gente tem que destruir ele logo Vai, me destrói, me destrói logo, vai Me destrua, vai Vamos lá fora Porque eu não quero ficar ouvindo a voz desse cara Ai, fica ali Eu não quero, eu não quero Tá, e eu consegui capturar ele ontem, Tio Sasuke Porque eu fiquei muito irritado E eu acabei capturando ele e deixando aqui dentro Só que eu não sei o que eu faço com ele Se a gente matar ele, a vila vai ficar com o selamento Se a gente não matar ele, é perigoso Alguém salvar ele, sabe? Eu não sei o que eu faço E se a gente conseguir fazer alguém que pesquise a mente dele? Tipo... Como entrar na mente dele Tipo a Inu? É, entendeu? Ou até como é o nome daquele filho deles? O Inudin, né? É, isso mesmo Entendeu? Isso foi muito bom, Tio Sasuke Muito mesmo Kawaki Só não fala pra ele, não fala pra ele Não fala pra ele Tá bom, tá bom Você vai perder, Kawaki Você não tem mais pra onde fugir Você não tem chakra A gente vai fazer de tudo pra ganhar de você agora Você tá totalmente ferrado Me tira daqui agora Você não vai sair daqui nem um pouco Tá bom, seu Kawaki Me tira daqui agora Vamos lá fazer isso agora, Tio Sasuke Vamos lá Vamos lá Faz o seguinte Você vai lá Fala com o Inudin, o Kawaki Qualquer pessoa que tem essa Esse Kegei Genkai Aí você volta aqui e me fala Tá bom? Tá, tô indo lá falar Tá bom, vai Kawaki, a gente vai descobrir um jeito De tirar esse chute de selamento Você vai ver A gente vai conseguir tirar esse selamento E depois que a gente tirar esse selamento Você não vai ser mais útil pra gente Aí eu mesmo Vou acabar com você Com as minhas próprias mãos, Kawaki Cala a boca, seu desgraçado Eu não escuto mais sua voz Eu vou acabar com você Você vai morrer pela mão de quem sempre quis ser O Jinchurik da Ju Eu amo seu choro Sua voz é uma desgraça Relaxa Tudo será morto Eu vou conseguir tirar esse chute de selamento da minha vila Você vai ver A gente vai ganhar tudo isso Tá vendo essas árvores apodrecendo? Tudo será você também no futuro Apodrecendo Aposto que o Aposto que o Todos os seus planos E todas as coisas Todos os seus segredos Acho que também você adorou isso, né? Cala a boca Você sabe Boruto Tio Sasuke Tio Sasuke, cadê você? Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta ali Fecha a porta Calma, calma, calma Calma, calma Calma, o que aconteceu? Fecha a porta, Boruto Ó O negócio é o seguinte Fica calmo agora Fica calmo Não se precipita Por quê? Você não tava provocando o Kawaki, né? É... Na verdade eu tava Não faça isso Por quê? A gente tá limitado Por quê? Sabe o Enodin, né? Sei, ele conseguiu Ele descobriu alguma coisa? Ele entrou na mente do Kawaki Começou a falar coisas estranhas O que que tem? O que que tem? Que ele tá louco Meu Deus Depois eu vou falar com ele Mas ele conseguiu alguma coisa Pra... Pra tirar esse selamento da vila? Ele falou algumas coisas Mas não completo Porque ele ficou estressado E tá meio que preso Em uma coisa Em algum tipo de coisa Tipo a sarada assim? É... É que nem a sarada Mas o que ele chegou a falar? Será que foi isso que o Kawaki usou? Será que ele colocou coisas da mente dele Na sarada? Bem provavelmente Ele chegou a falar Ele falou... Tipo, ele falou algumas palavras Sobre como... Sei lá Só que depois ele não conseguiu completar E tem que descobrir como completa Ele falou que a gente precisa ter A gente precisa ter A energia dos cinco elementos Pra tirar Cinco elementos Sim É Então tem que ter cinco elementos Então tem que ter muito chakra dos cinco elementos Isso mesmo Ó, eu domino Ó, os cinco elementos são o que? Água Fogo Terra Mas só que tem mais um Ah O que? Será que é raio? Relâmpago? Não, né? Ou é? Ai, meu Deus Não pode ser Tio Sasuke É madeira É madeira? É Último Você consegue dominar o Mokutu? Não Ai, não Mas talvez tenha uma chance O que? Tenha uma chance Tenha uma chance Lembra do meu filho, né? Lembro Pode ser que ele consiga Pra fazer a barreira Dispersar Mas não é só isso Ele tem que falar mais alguma coisa Se eu não me engano Aquele cara Ia falar mais uma coisa Mas a gente tem que despertar ele antes Tá? Tá, tudo bem Então a gente vai precisar do chakra dos cinco elementos Mas será que é uma quantidade de chakra muito grande? Eu acho que é Talvez seja muito grande Então eu e você e seu filho Vamos ter que conseguir fazer isso Eu espero que ele inconsciente Consiga fazer isso, né? É Então Talvez eu consiga despertar com o meu Talvez eu consiga entrar na mente dele com o meu genjutsu E fazer ele despertar o poder, tá? Nossa, muito bom Tu só acha que agora Vamos falar isso pra esse idiota Não, não, não Não provoca Não provoca Por que não? Por que você quer que ele faça mais besteira ainda? O que vocês estavam falando, garotos? Eu tô indo lá agora Acabar com esse seu lamento Agora Cala a boca Na hora que eu voltar Eu vou acabar com a sua vida Vamos lá O que você planeja? Isso vai dar tudo errado Droga Você não tinha que ter falado, Boruto Vamos lá no zutinho, tio Sasuke Vamos começar esse negócio Você devia ter pensado que tava tudo bem Ai A gente vai conseguir Tio Sasuke Não é muito arriscado Fazer o Izuni usar isso Sei lá, ele tá mal Ele acabou de perder os olhos dele, sabe? Ele acabou de recuperar, na verdade Não sei O Izuni disse que quer muito ajudar sobre isso Ele quer, tipo Ele tá com muita vontade de ajudar Né? Verdade? Izuni, você consegue? Ai Ai Izuni Ele tá mal, tio Sasuke Eu acho melhor deixar quieto isso Izuni, você pode ajudar? Não pode Ai, meu Deus do céu Aí, ó Tá vendo? E se isso acabar machucando ele, do Sasuke? Eu acho que não Eu acho que ele é muito forte pra isso Tu Tu tem certeza que você pode ajudar, Izuni? Eu acho sim Vamos, Sasuke Mas tá bem já com os olhos, né? Você consegue já É Usar um pouquinho já dos seus olhos, né? Ai Consigo Tá, tudo bem Ok Tá Você que fez esse negócio de selamento aqui? Sim, sim Essas marcas e tudo Tá vendo, né? Que tá brilhando É um chakra, tá vendo? Esse chakra aqui Agora a gente tem que Dependendo de cada cor aqui A gente tem que colocar o nosso elemento Entendeu? Tá, então eu vou começar aqui com a Água Ah Parece que isso Muito bem Água Vai, Sasuke Fogo Beleza Beleza Coloca o do Saruta Do Do Izuni agora Vai Izuni Dá Dá sua mão Dá sua mão Dá sua mão Vai Imagina o elemento Da 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 madeira Passando por mim Vai Imagina Vai Izuni Eu confio em você Vai Izuni Eu tô aqui Da minha mão É o elemento da madeira Dá muita dor Porque passou pelo meu corpo Isso não é normal É como se um tronco de árvore Atravessasse em mim Tá Agora é a terra Boa Tio Sasuke Agora vamos colocar O do vento E o do raio Juntos Tio Sasuke Vamos lá Você tá preparado? Um Dois Três E E Vai Isso Muito bem Muito bem Muito bem Eu acho que deu certo Agora Mas agora tem que falar uma palavra Tio Sasuke Agora Calma Calma Vamos lá Pelos poderes dos elementos Todos se juntem Para formar O desilamento De toda Essa maldição Vai Izuni Chakra Vai Todos nós três Vai Vai Chakra Chakra Vai mais Vai Chakra É isso Essa luz Isso É isso Ela tá Ela tá recuperando Essa luz Tá saindo o selamento da vila Tio Sasuke Tá saindo É isso Talvez as árvores vão voltar ao normal Eu acho Parece que tá voltando Tio Sasuke Olha a grama Olha a grama como tá Tá voltando Tá voltando mesmo Agora a Alianza e o Shinobi Podem entrar na vila A gente vai conseguir derrotar a guerra Izuni Você foi muito bom Izuni Obrigado Me dá um abraço aqui Izuni Me dá um abraço aqui Ai meu Deus Tô machucando Ele foi mal Izuni Desculpa Meu Deus Agora o Tio Sasuke É o seguinte Você vai lá Chama a Alianza e o Shinobi Fala pra eles ficarem prontos Porque o exército dele deve estar chegando já Tá bom Que eu vou resolver a minha última O que eu tenho que resolver antes Avisa Dá um berro daqui a pouco aí Pra levar o Izuni lá pra dentro Tá bom, tá bom Cuidado viu Qualquer semigrita Tá bom Tá, tudo bem Vou lá Ai a gente conseguiu tirar essa maldição da vila Isso foi muito bom Gastei bastante chakra Agora Já que a gente já tirou esse selamento da vila Chegou a hora Chegou a hora que eu tanto esperei TANTOS TEMPO Desde quando eu era uma criança Essa hora Sempre esperei por essa hora Olá Kawaki Você viu que o seu selamento saiu da vila, né Você viu que o seu selamento não está mais na minha vila Minha vila voltou a ter flores A ter árvores Brincadeira Que mau gosto é essa? Como vocês conseguiram isso? Não Não é impossível Eu falei Kawaki Que eu sempre vou vencer você Porque eu sempre vou vencer você Porque eu sou o bem Agora Quer que eu não preciso mais de você Não preciso mais manter você vivo aqui Porque agora o seu selamento não está mais na vila Quais são as suas últimas palavras Kawaki? Quais são as suas últimas palavras Kawaki? Eu deixo você falar três palavrinhas Antes de eu te matar Kawaki Vai, comece a rezar Agora Para Para